Olá queridos amigos, o capítulo 19 de Lucas é a porta de entrada para os últimos acontecimentos do ministério do mestre aqui nesta terra. De maneira impressionante, o evangelista Lucas dispõe o capítulo em uma estrutura de acontecimentos que um leitor desatento não conseguiria enxergar. Quando lemos Lucas 19, encontramos seis acontecimentos. 1. A história de Ezaquiel. 2. A parábola das dez minas. 3. A entrada de Jesus em Jerusalém. 4. O lamento de Jesus por Jerusalém. 5. A purificação do templo. 6. O ensino de Jesus no templo. 7. Estas seis narrativas estão interconectadas através das temáticas da restauração do propósito divino para o ser humano e para o templo, da oportunidade de salvação e do juízo. 7. A história de Ezaquiel retrata Jesus buscando e salvando o ser humano que estava perdido. 8. Ezaquiel representa a humanidade quando aceita receber o Salvador e desfruta, então, de uma transformação de caráter como evidência dessa salvação. 9. Aqui está denotada a restauração do propósito divino para o ser humano. 9. Na parábola das minas, Jesus retrata a oportunidade que Deus concede ao ser humano de ser cooperador dEle no plano da salvação. 10. Ali, o homem nobre concede minas para os seus servos negociarem, a fim de provar sua fidelidade com seu Senhor e sua capacidade de multiplicar as bênçãos recebidas. 10. Dentro desse contexto, os servos são chamados a se empenharem por seu Senhor, mesmo em meio ao ódio dos concidadãos. 10. Ao final da parábola, encontramos as recompensas para os servos que foram fiéis e o juízo manifestado ao servo mau e aos inimigos do Senhor. 11. Da mesma forma, é dada à igreja a oportunidade de ser cooperadora na pregação e na multiplicação do Evangelho, 12. Mesmo em um mundo cheio de inimigos da verdade, aos fiéis cooperadores será dada a devida recompensa por seu trabalho e por sua fidelidade. 12. Mas, ao mau cooperador, lhe será tirada a sua parte das bênçãos divinas e os inimigos do Senhor sofrerão com o juízo divino. 12. A entrada de Jesus em Jerusalém representa também a oportunidade de salvação que a nação judaica estava recebendo. 12. No entanto, eles mesmos não conseguiram identificar a verdadeira natureza do reinado de Cristo e a oportunidade da sua visitação. 12. Dessa forma, o juízo seria o resultado da clara rejeição da oportunidade que Deus estava manifestando. 12. Verso 44. Jesus purifica o templo, expulsando dali os vendedores que estavam deturpando o seu propósito original. E, consequentemente, começa a ensinar no templo, denotando uma restauração do propósito do mesmo, que é de ser um canal de ensino sobre o plano da salvação para o ser humano. Salvação e juízo estão dispostos mais uma vez nessa estrutura. O capítulo 19 de Lucas nos ensina que precisamos aproveitar as oportunidades que Deus nos concede de aceitar a sua salvação e sermos cooperadores dEle na salvação de outras pessoas. No entanto, a rejeição dessa oportunidade fatalmente incorre na sentença do juízo divino. que possamos aproveitar bem as oportunidades que o Senhor nos concede de sermos restaurados à sua imagem e semelhança. Amém.